Esse cara tava olhando pra ti, piscando o olho, mano, e aí? Rapaz, e aí? Um homem piscando o olho pra ti, cara, e aí? Ele disse que é evangélico, eu vou até tirar minha máscara aqui, pra mim... Vai ficar longe de mim se for tirar a máscara. Olha, um cara desse aqui, careca, tarado, piscou o olho pra mim, ele tava pensando que eu era uma mulher. Então ele pensou errado, muito errado, mas... Isso na tua boca tá vermelho, isso é batom ou é do vinho? Eu ameacei ele até de dar umas porradas nele, cara, com certeza que eu não sou de levar desaforo pra casa não, meu amigo. Ele tava piscando o olho pra ti, mano. E mandando beijo. Mandou beijo pra ti. Pra mim, eu vim ali trabalhando, ele... E aquelas caretas lá que ele faz. E aquelas caretas aí, a fuleiragem. Aí eu me invoquei com ele, quase que eu chegava nele e dava umas caçuletas nele, cara. Com mais caretas. Mas passa que ele é viado, ó. Rapaz, isso é imoral, macho. Então tá bom. E aí, que eu quero falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Te defende, macho. Te defende, macho. Eu sou bailarino de forró. Eu quero que você se defenda, macho. O que é que isso tem a ver, macho? Eu sou bailarino de forró, mas não queimo rosca. Mas tu gosta, tu gosta? Mas não queimo rosca, não. Todo bailarino... E como é que tu tava piscando o olho pra mim, macho? Todo bailarino de forró queima rosca, mas não queimo, não. E como é que tu tava piscando o olho pra mim, mandando beijo, macho? Tava pensando que eu sou alguma mulher, é doido? E eu falo é alto mesmo, pra todo mundo ouvir, seu careca tarado da porra. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero pit bicho. Ó, eu vou ter que parar o vídeo. Pit bicho? Tu quer ver o pit bicho agora? Tu quer ver o pit bicho agora? Eu não tirei. Eu vou ter que parar o vídeo, eles vão terminar se atracando. Mas enquanto isso, pit bicho, pede pra galera se inscrever no canal aí, quem tá te assistindo. Canal caralho, canal de porra nenhuma, macho. Desliga logo essa porra aí, macho. É o pit bicho.